Não dá pra ajudar, não dá pra comparar o seu grande poder Ele faz o que Ele quer, soberano e forte até o fim Ganha a luta sem lutar, vence a luta e faça-se Ele faz o que Ele quer, soberano e forte até o fim Jeová, Deus de vida, de vitória Jeová, Deus de paz, Deus de amor Jeová, vai mudar a tua história Hoje aqui Quando Deus tem prazer, ninguém pode parar Quando manda a mensagem, nós não quero lhe dar Toda a luz do céu, as naves sumiram E se eles, sou brava de uma resposta Deus em Deus, o sol, o seu rei reunião É meu nome de Deus, revolução Seu grau, seu margem vai dar o dom Ele faz o que Ele quer, soberano e forte até o fim Deus em Deus, eu não quero lhe dar o que Ele quer, soberano e forte até o fim E a luz do céu, a luz do céu E a luz do céu, a luz do céu, a luz do céu E a luz do céu, a luz do céu E a luz do céu, a luz do céu, a luz do céu Deu esse fogo de honra Canto é justo hoje a dia Deu esse fogo de honra Deu esse fogo de honra Não vou ter a mensagem Pois não é do pecado Mas a nuvem de Deus já Seu rio triste Ele só na paz Amém. Amém.